Você acredita que existe um universo paralelo? Ah, é! Jogando montando um universo masculino da Maniceus. Você acredita que existe um universo paralelo conosco? Muitas pessoas acreditam que existe esse tal universo paralelo, que esse universo chama Sete Anéis. Um universo muito marcado porque os moradores desse universo tem um olho negro, totalmente negro. Tá começando a nossa canal, a nossa oficina do canal, a promoção do dia dos namorados. Nada, é tudo para você, você quer o seu namorado, a sua namorada, sua esposa, seu marido. Então, confira o primeiro link na descrição. Se vocês acham interessante esse vídeo, deixa um like, se escreve e ativa o sininho para os próximos videos sobre o universo paralelo. Para mim, estou falando para mim, não sei para você. Eu acho que Sete Anéis é onde ficam nossos pensadelos. Vou resumir. Quando o agente deita na nossa cama e dorme, tem um pensadelos agente elevado para Sete Anéis. Quando uma pessoa é muito mal fada, ela morre e vai no Sete Anéis. Então, está certo que muitas pessoas falam que esse lugar, o pisculo que as pessoas mal fadas foram depois da morte, chama Inverno. Outras falam para Sete Anéis, mas depois desse vídeo, você vai ver que um pouco Inverno e Sete Anéis pode ser a mesma coisa. O jeito mais fácil de não ser a gente é pegando a caluna de um desconhecido. Se fosse entrar na rua de um desconhecido, se oferece caluna e fosse acertar a caluna de não entrar no carro do desconhecido. É a chance de ele faça uma maldade com você. E essa maldade é importante. Essa maldade pode ser Sete Anéis. Não sei. Como eu falei, eu acho. Para mim, ela é só um pensadeiro. Para outras pessoas, isso é real. Daqui a pouco eu vou explicar o que aconteceu realmente na vista ou espírito. O mais bizarro é quando você chega lá, você não sabe como que você foi no universo paralelo. Você não sabe de nada. Só sabe que você está no universo paralelo. Não é só isso. Eu vi no shopping. Não fui para não me teleparar, não expor. Ele é porque ele não quer ser exposto aqui na internet. Mas não chove. Dentro na sua cama para dormir. Quando acordou ele estava no universo paralelo. Uma réplica. Mas o universo paralelo era uma réplica do pai do que ele cresceu. Que ele passou aí faz tempo. Era uma cidade nitorana. Aí ele foi na praia e encontrou um grupo de pessoas com os negros. Aqueles óculos óculos negros. Aí todo mundo falou para ele sair daqui, sair daqui. Aí lógico que ele pegou com medo. E correu. Aí ele lançou uma cúmplica para entrar dentro da cúmplica. Aí... Entrou uma... Aí saiu da cúmplica outra pessoa. Que falam a mesma coisa. Mas... Essa pessoa não atingiu os óculos. Pelo contrário. Deu algumas pedras e colocou na mão dos óculos. Aí... Do nada ele pareceu ter estado na cama no quarto dele. Na nossa realidade. Isso é muito pessoal. As pessoas que falam o set de além. Falam que... Elas dão a cara a cara... Um filme de terror. Sinceramente eu não confie. Depois de falar os relatos que eu... Vi na internet antes de participar no YouTube. Por exemplo esse Renato. Parece um fodeu de filme de terror. Se você... Gostou dessa história. E quer mais história suficiente. A intenção. O like e se inscreve. Não pode ser só história do set de além. Se você quer qualquer tipo de história. Comenta aqui embaixo. O tema da história que você quiser. E se esse... Esse vídeo tiver sucesso. Vai estrear um quadro aqui no canal. História do dia. Que eu vou contar uma história diferente. Pode ser conto de fadas. Ficção científica. Sete além. O tema é livre. Não é só porque esse vídeo é sobre set de além. Que a história precisa ser de set de além. O pessoal que mora em set de além não gosta da gente. E ele sabe que a gente não são de nada. O cêYeah. Ele sabe que a gente não gosta da gente. É muito feliz. E o pessoal. a outra aldeia oferecerá comida para os irmãos sêmeos a eles comeram. Tá certo que eles preferiam comer feijos por mais. Pelo passar o tempo eles se adaptaram a comem comida que os humanos comem. Aí certo que o irmão sêmeo da menina morreu. Aí a menina falou para o pessoal que nasceu ao que ele viu ela não tem sol. Eles moravam em uma perda escuridão. Ao contar que a pele dele será fértil. Algumas pessoas suram de pé junto que sete anéis existe. Como eu falei. sete anéis para mim é um pesadelo. Pensa até literalmente. Agora a história mais night, mais neve desse vídeo. E no lado todo de uma cidade nevou a cachorrinha dele para passear e de repente ele precisou para o carro. Perto da estrada para a cachorrinha dele fazer as necessidades delas. E de repente surgiu um coelho e correu atrás do rapazinho. O rapaz correu. Aí tropeçou. Aí ele acordou. Sabe onde? No show dos espíritos. No universo paralelo. No universo paralelo. Com negativa. No universo paralelo os espíritos existem até hoje. Eles nunca entraram em extinção. Nunca parou de tocar. Aí mais bizarro disso tudo que é um dos detrantes da banda. Deu para o rapaz. Feito a cachete com músicas dos espíritos que nunca existiram. Sei lá. Se você quer o que custa a foto dos espíritos. Se você quer no sete além para corte os espíritos para ir nos hoteles. Coitado. Você vai se arrepender. Sete além para pesado. Afinal, quem são os simuladores do sete além? O que eu vou falar agora vai assustar todo mundo. Se prepara. Se você está em PC entrando no quadro, vou dar ver o porquê você vai se assustar. Se prepara. Cada um de nós temos um drone em sete além. Resumido. Não tem ninguém morando em sete além que é drone de uma pessoa que mora aqui no planeta terra. É sinistro isso. E é muito bizarro. Mas cuidado. Não vai pensar que você vai fazer amizade com o seu drone. Porque... Tem um drone bom e um drone mau. Tô falando que eu tô nem mau porque... É... Universo... Versão Piscua. Se lá é... Universo Paralelo. Será que as torres chêmeas caíram né? Naquele Universo Paralelo também? A resposta é não. Por que eles capturaram o Samabinat antes do Estado 37? Será que o... Sete além não é tão perigoso assim? Por que o terrorista foi capturado antes do atentado terrorista? Ai eu não sei. Não sei. Só sei que se esse vídeo fazer sucesso, vocês vão curtir uma história que tem um homem que mora no Samabinat que é bom. Mas precisa ter muito like esse vídeo. O Brasil é a maior potência. No Universo Paralelo. É assim. Tem vários Universo Paralelo. Não quer dizer que... Universo Paralelo seja... Sete além. Por que tem vários Universo Paralelo? Resumindo. Resumindo. Tem um Universo Paralelo que você... É do sexo oposto. Por que você fosse homem... Não fosse mulher. Tem esse. Tipo de Universo Paralelo também. Não sinceramente você vai ser malvado. Corre os negros. A espiritualidade fala que... Enquanto a gente dorme... A gente... O nosso espírito sai do nosso corpo para ir nas outras dimensões. Para... Encontrar as... Pessoas que estão na... Nessa dimensão. Isso pode explicar o Sete além. Mas não fica preocupado. Isso é muito normal. Nós... Que... As pessoas que merecem... Pessoas que merecem... Pessoas que merecem... Pessoas que merecem... Ficar no lugar melhor. Eles vão... E no lugar melhor. É a mesma coisa que acontece depois que a gente... Morre. Na verdade o nosso corpo morre. Mas a gente não morre. Te faz no... No que a gente merece. Não é à toa que esse quadro chama a hora da espiritualidade. Porque todo o assunto que eu aporto nesse canal... Nesse quadro tem a ver com a espiritualidade. Se você gostou desse vídeo. Deixa o like. Se inscreve. E ativa o sino. Até... O próximo... Vídeo. Quem sabe o próximo... Dois anos. Até o próximo vídeo. E falo...